O que esperar? Garra, determinação e muita atitude da equipe. A gente vem do resultado, claro que foi contra o campeão brasileiro, mas a gente vem do resultado negativo. Então temos que fazer prevalecer o mando de campo. Então já podemos abraçar essa responsabilidade de ter que ganhar acima de qualquer coisa. Bom, Marcão, nesse campeonato curto, onde apenas seis jogos serão em casa, a vitória dentro de casa passa a ser fundamental para todos os clubes. Não só os do interior, como também os da capital. Vencer em casa, assim como o Palmeiras fez a lição de casa. Só que para isso também os adversários, com certeza, vão vir todos fechados, porque vão vir querer roubar ponto. Será um jogo de paciência e tranquilidade? Ou você acha que o Novo Orangentino sai para o jogo e dá espaço, assim como o Palmeiras deu no Aliança Parque? Eu penso que, como você falou, todas as equipes vão sair para jogar fora, fechadinho, para não estar correndo risco de estar tomando gol e correndo atrás do resultado fora de casa. Mas, hoje em dia, não tem nenhum bobo no futebol. Temos que estar preparados também para caso a equipe do Novo Orangentino venha também aguerrida e querendo agredir ou marcação sob pressão. A gente tem que estar sempre preparado, seja qual for a circunstância do jogo. Marcão, na quarta-feira, o técnico Moacir Jr. realizou um treinamento um pouco diferente aqui. Um treinamento em um período semelhante ao período do jogo, que vai acontecer amanhã. Qual a diferença de jogar nesse período, de treinar nesse período, no período noturno, para treinar no período da manhã, no período da tarde, que são os períodos mais habituais? Durante o dia, com a luz do sol, creio eu, não sei se os outros atletas também pensam da mesma forma que eu, mas creio eu que, num quesito reflexo, muitas das vezes a gente domina rápido, tem que passar rápido, já tem que pensar muito mais rápido. Eu creio eu que, com a luz do dia, fica muito mais fácil de estar tendo a visão dos atletas. Ali, num lanço rápido, ou numa circunstância de jogo ali. Mas, também, dá para se tirar também que o estádio também está bem iluminado, com os refletores ali também, deu para adaptar bem ali a equipe. Tanto é que a gente fez só um treino só, e ninguém reclamou da iluminação. Então, o Botafogo está de parabéns quanto a isso aí. Tenho certeza que isso também não vai afetar nada, não. Seja qual for o horário do jogo, a gente tem que estar pronto e preparado para fazer uma boa partida. Nós, acompanhando o jogo contra o Palmeiras, percebemos a equipe do Botafogo, uma equipe que marca muito forte. Tanto é que recebeu muitos cartões amarelos dentro da mesma partida. E não é comum isso dentro do Botafogo, jogadores com muitos cartões. Você acha que isso é em função do estilo de jogo do Moacir, das características de vocês, desse grupo de jogadores, essa pegada forte, ou você vê que a arbitragem também está sendo muito fácil, está tirando o cartão para a jogada boba? Eu posso colocar aí também um pouquinho de cada coisa. Acho que já vem do padrão Moacir também, ele que é um time bem aguerrido, de marcação muito forte. E também os árbitros também, tem alguns lances que eles interpretam de uma certa forma, que não cabe a nós julgar eles, né? A interpretação é deles, eles que estão ali para comandar a partida. Mas, é como eu te falei, o padrão Moacir de jogar, ele quer marcação lá em cima, forte. Ele quer a todo momento, então a gente tem que estar sempre buscando essa marcação no jogo inteiro. Marcão, em relação ao padrão de jogo do Botafogo, o Botafogo fez um jogo contra o Palmeiras, claro, o Palmeiras, franco favorito, dentro da sua casa, um time já com jogadores mais, vamos dizer assim, mais qualificados um pouco. Mas o Botafogo jogou de igual para igual contra o Palmeiras. A obrigação do Botafogo na partida de amanhã é vencer, tendo em vista a tabela do Botafogo, que não é boa. Jogos contra equipes difíceis, inclusive Ponte Preta, São Bento fora de casa, Aldax aqui dentro de Santa Cruz. Então, tudo por isso, o jogo de amanhã se torna fundamental para as pretensões do Botafogo. Como vai entrar o Botafogo amanhã? Vai entrar agressivo? Vai entrar explorando os contra-ataques? O que o Moacir passou para vocês? A gente ainda tem um treino logo mais, né? Que a gente vai ver o que o professor Moacir vai determinar. Mas como eu falei no início, pode esperar a determinação, vontade e atitude da equipe. A gente não vai esperar acontecer, vamos estar buscando o tempo inteiro. E como você falou também, a gente jogou de igual para igual com o Palmeiras. E seja qual for a equipe, a gente tem que entrar focado, determinado e buscando a vitória acima de qualquer coisa. E aí E aí Obrigado.